Os ingredientes para um grande jogo, dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Neste momento, o hino da Polônia. Neste momento, o hino da Polônia. Recebemos aqui a escalação da equipe e o técnico optou por um 3-5-2. No Brasil, há quase que um crime jogar com 3 zagueiros, imagine com 5. Isso, claro, a partir da metade dos anos 80. Mas muita gente passou a jogar, foi assim no início dos anos 90. Foi assim com o Brasil no comecinho da década passada, no início desse século. E é um esquema muito interessante quando você tem laterais que não marcam tão bem, mas apoiam muito bem. Os famosos alas. E como eles abrem o jogo e têm essa capacidade ofensiva, muitas vezes é melhor jogar assim com uma linha de 3 atrás. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Meteu ali pela esquerda. Procurou alguém ali na frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Deixou pra trás a defesa. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Driblou, boa jogada. É falta, não tem o que discutir. Lewandowski. Gol! Uma pintura! É pra botar o estágio abaixo. Milton, eu espero que o jogo seja assim até o final. Não vai ser fácil, né? Porque não é toda hora que a gente vê um gol tão bonito, tão bacana, mas feito claro, por um cara tão bom como ele. Bola, a parada é com ele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. Que golaço. Começaram muito bem hoje. O time não perdeu a chance e abriu o placar. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Mandou pra zona de perigo. O assistente levantou a bandeira, hein? Zielinski. Zielinski. Além de comandar o placar, o time vive um melhor momento na partida. Foi falta e o juiz está confirmando. Ele veio lá do ataque pra ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental pro jogador moderno pra ele tentar ser mais versátil, mais completo. Tentou o passe. Ele tem espaço pra jogada e ele aparece pro corte. Abrir pelas pontas. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalha mesmo pelos lados. Jogadinho de triangulação, jogadinho de fundo, é o que dá pra fazer hoje. Arriscou com a meta. Essa aí não entrou. Milton, pra acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse ritmo no segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Bola em jogo para o segundo tempo. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade pra manter essa vantagem. Inverteu o jogo lá pro outro lado. Abriu o jogo lá na direita. Subiu alto e tocou de cabeça. Defendeu. O homem é uma parede. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Arremesso lateral. Jogou na frente pra ver o que dá. Fez o lançamento pra frente. Lá vem o time para o ataque. Essa saltou e tocou na cabeça. GOOOOOOOL! Agora a vantagem é subiu para dois gols. Que beleza! O goleiro soltou a bola. O cara acreditou no lance, acredita no robótipo, foi premiado. Agora são dois de um lado e nada do outro Bem, com 2x0 a favor Você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Bola enfiada pelo meio da defesa Agora ele procura o espaço Depois cruza Foi bem ali na defesa Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Meteu a bola pra frente Zielinski Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu Jogou a bola lá pra frente Lá vem a batida A molecada bobeou Vai prestar 3x0 Ele poderia ter matado o confronto agora E depois vai ter gente querendo matá-lo O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca Quem sabe a partir da segunda, né? Bola enfiada entre a marcação Dominou a bola Pode cruzar Zielinski Tira a bola da defesa de qualquer jeito Fez a ligação com o ataque A defesa conseguiu afastar Lewandowski O juiz encerra o jogo Hoje deu tudo certo Técnicos, jogadores, a torcida Tá todo mundo feliz Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro Tá tudo embolado no meio Técnicos, jogadores, 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 jogadores